A gente vai abrir o Stop Motion Studio Ele vai abrir nessa tela aqui Vocês colocam um novo filme Já vem direto em configurações E colocam aqui nesse cronômetro Que parece, na verdade, um velocímetro de carro Em 7 QPS, quadros por segundo Ou FPS, frames por segundo Clique em OK Vem na câmera Eu vou fazer um teste rápido aqui Sem tripé mesmo, tá? Mas eu vou usar o tripé Vocês tem que usar tripé Aqui do lado eu coloco na metade o Ghosting Eu vou iniciar meu Stop Motion Lembrando que o movimento tem que ser bem curto 11 fotos 12 fotos 13 fotos 14 fotos Eu já tenho 2 segundos de vídeo, certo? Vou parar por aqui Vou ver como é que ficou Do play Olha lá Ok Eu volto Posso ver por aqui também, ó 7 filmes por segundo Se eu quiser Eu vou colocar o microfone Vou permitir E eu vou gravar uma voz 3, 2 Tiqui, 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 tiqui Opa! Deu um erro De novo 3, 2, 1 E... Deu ruim Ah, é porque eu tô gravando Não dá pra fazer isso agora Mas é assim que você faz Bem, terminei o Stop Motion Eu volto aqui Seleciono meu primeiro filme Seguro nele Dou um nome legal Vou colocar aqui Teste Concha Concluir Selecionar Selecionei ele E aqui em cima eu tenho Compartilhar Eu vou exportar como filme Ok? Ok Eu vou guardar na minha No meu celular Não vou salvar direto no Drive, não Teste concha Salvei Legal Guardado com sucesso Do meu celular eu vou na minha galeria Downloads Achei o meu vídeo E eu vou exportar ele no Drive 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 Meu Drive Tá na minha conta Salvei E é isso Agora Se eu entrar no Drive Ele vai estar lá Talvez ele demore um pouco Para carregar Mas ele vai estar aqui Em algum lugar Assim que ele salvar E daí vocês anexam ele na tarefa Ainda bem que eu escrevi o Teste Concha Olha lá Teste Concha Eu posso vir aqui Copiar O compartilhamento de links Eu ativei E agora posso copiar o link E adicionar na tarefa E no caso Eu vou Mandar no meu WhatsApp Para conferir Pronto E aí Obrigado.